Goiânia, uma das capitais mais bonitas do Brasil. Beleza e charme preservados por uma equipe de profissionais dedicados. Gente que trabalha duro. Mas quem são essas pessoas? Quais são os talentos que elas escondem? Este é o José Evangelista, funcionário da Comorga. Além de cuidar da jardinagem da cidade, é artesão. É o responsável por criar e fabricar fontes e vasos que vão para praças, prédios públicos, função que ele aprendeu há 15 anos. E tem muito orgulho. Todo mundo já me conhece, o presidente, o diretor, o prefeito, né? Já sabe que aí sou eu. A primeira dama veio aqui pessoalmente fazer uma visita pra mim, gostou do meu trabalho, né? Então, assim, isso motiva e incentiva a gente a estar cada vez dando o melhor. Em Goiânia, existem aproximadamente 6 mil pessoas que se dedicam na limpeza urbana e a manutenção da cidade. O Emílio, por exemplo, ele opera essa máquina que corta gramas. Isso durante o dia. Mas durante a noite ele opera outra coisa. O bom e velho violão. O cantor consegue aliar as duas funções e gosta do que faz. Eu acho que a melhor coisa é você fazer o que você gosta com amor e carinho, né? Isso pra mim não tem preço. Acredito que cada dia mais a nossa capital tem muito a melhorar ainda. Conheci um outro talento aqui. O nome dele é Pedro Geraldo. Mas aqui os colegas de trabalho não conhecem como Pedro Geraldo, não. É Geraldinho da Comurgui, né? Isso. E o senhor é humorista. O senhor gosta de contar causas. Ué, menino. Eu conto os casos de Geraldinho e mito o pato Donald também. Como é que é o pato Donald? Oxe, patrinho. Não sei se eu for amor. Talvez o meu bebê viram. E é sempre assim. O senhor vai contando os causas e o pessoal vai rindo durante o serviço. Vai rindo e assim os dias passam mais depressa também, né? Ajuda, né? Ajuda pra gente sair na cabeceira mais ligeira também, né? Com bom humor, capricho e ritmo, esses profissionais dedicam a rotina para deixar a cidade ainda mais bonita. Eles representam uma classe que nem sempre tem o devido reconhecimento. Função que não é fácil, mas que a arte deixa um pouquinho mais leve. De repente, em meio de minuto, você se transforma no mundo e logo desaparece.